A atuação do Marcelo Freixo como deputado estadual é uma das coisas mais importantes que aconteceu na segurança pública do Rio de Janeiro nos últimos anos. Primeiro, ele conseguiu a cassação de um ex-secretário de segurança e revelou para todo mundo um esquema de corrupção que influenciava negativamente a segurança pública do Rio de Janeiro. Depois, além disso, ele fez a CPI das milícias. A CPI das milícias aponta para a necessidade de limpar a polícia, de reformar a polícia do Rio de Janeiro. E sem reformar a polícia, não há a menor possibilidade da segurança pública dar certo. Estuda com carinho a atuação do Marcelo Freixo como deputado estadual. marcelofreixo.com.br Você vai ver que votar nele é importante. O Marcelo é 50123.